Logo, logo assim que puder Vou telefonar Por enquanto está doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa, enfim, ter felicidade Nem que faça o tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar Ia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Peça que meu barco se perdeu Nem está gravado Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Peça que meu barco se perdeu Nem está gravado Só você e eu Logo, logo, assim que puder Vou telefonar Por enquanto está doendo E quando a saudade Quiser me deixar cantar Vou saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa, enfim, ter felicidade Vem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar E afeita um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado Ele está gravado Só você e eu Só você e eu Só você e eu Eu sou que o barraco desabou E eu Eu sou que o barraco desabou Legenda Adriana Zanotto